O meu nome é Delzira Irene de Almeida, meu estado é Minas Gerais, a minha cidade é Governador Valadares, sou aposentada, meu estado civil, sou viúva, sou membro da igreja desde 51. A minha, o lugar onde eu nasci chama Tabauna, município de Amorés, sirva o meu senhor desde criança e estar aqui em Israel está sendo uma experiência muito boa porque isso é sonho de criança. Dois sonhos que eu tinha, um é quando a Assembleia completasse o centenário eu estaria lá e Deus me deu o privilégio de partilhar de tudo que aconteceu lá em Belém e hoje Deus está me dando o privilégio de estar falando aqui de Israel, passeando aqui onde Jesus andou, sofreu com seus discípulos, realizou vários milagres e isso, essas experiências servem de incentivo espiritual. Estou gostando muito da viagem, do entrosamento do organizador do grupo, isso é muito importante. Eu pude, o que eu observo, que ele não aproxima tanto, mas os olhos estão olhando os mínimos detalhes. Ontem quando a colega passou mal, a esposa foi preciso de sair e ele tomou as providências, saiu com ela, olhou. Isso pra mim é fantástico porque quem organiza o grupo tem que ter dom, tem que ter responsabilidade e ele está mostrando isso assim, da melhor qualidade. E também não é puxando o que eu estou falando não gente, eu sou muito, muito positiva. Se não prestasse eu falava também, mas é, tá sendo assim do... É, porque se não, mentira eu não vou falar né. E estou tendo um bom entrosamento com todos, apesar de ser uma pessoa bastante reservada assim, mas Deus aos poucos está me fazendo sorrir, ficar alegre. Então depois do batismo eu já dei tanta risada, falei, opa... Então é isso que eu tenho pra falar e vamos... Isso não vai sair da nossa memória, isso vai continuar, sempre te lembrando das tâmaras... Tâmaras mesmo gente? É, é, é... A menina que está sendo a nossa guia... Menina eu gostei. A jovem senhora que está sendo a nossa guia... É legal, ela pega mesmo os pontos principais, ela... Ainda comentei, eu e conversando com a minha filha, que ela é igual o João, né. João disse, no princípio ele era verbo, o verbo estava conosco, o verbo era Deus, não é? Então ela explica, ela ensina tanto a língua como os pontos principais. Isso é importante, viu? Gente, muito obrigada, é isso que eu tenho a declarar. E quando foi que a senhora chegou até a gente? Ah, sempre eu falo com a Miriam, Miriam, tem que providenciar uma viagem pra nós, uma viagem assim mais longe, Israel, sempre Israel, Miriam. E aí sempre eu aposentei, mas ela continua trabalhando, é difícil, né. Mas de repente ela também, aí entrou no Facebook, olhou de contínua, a página e descobriu rapidamente. Descobriu várias, mas essa que é que nos chamou a atenção, não é? Então, graças a Deus estamos aqui. Porque nós olhamos, olhamos várias viagens. Mas, estar aqui, a gente sabe mesmo que é uma providência de Deus, é Deus. Deus nos, está nos proporcionando esse prazer de estar aqui. Muito obrigada a todos.